Eu não aguento mais o Wild Rift. É esse o título do vídeo que o Akuma fez. E eu fiquei muito curioso pra assistir. E eu falei, ah, vamos assistir juntos, né, cara? Ele tá jogando de homem, deve ser uma partida. E é o início da partida, que no primeiro segundo tem, assim, Jungle. Será que esse Garen quer ir Jungle e ele tá top? Ou ele vai brigar com Jungle? E o nome do Agragas é Eco Bêbado. Bora assistir juntos, vamos ver o que aconteceu nessa partida. E o que o Akuma não aguenta mais. E o canal da Akuma vai estar aí na descrição pra vocês poderem acompanhar, tá? Akumoto, todo mundo conhece, né, cara? Ele tá fazendo várias propagandas legais do Wild Rift aí. E deixa o like no vídeo. Claro, bora de play! O cara já tá digitando pra mim, o jogo nem começou, mané. Olha lá o chat. Tirei a câmera dele. Ah, ele tá de duo com o Jungle, tá? Beleza. Fala, rapaziada, passando aqui pra dar a boa pra vocês que tá rolando o sorteio da Wii Premium. É 150 mil reais no vídeo. Pula o Ad, né? Vamos pular o Ad, né? Se você quiser procurar o sorteio da Wii Premium, vai lá no canal da Akuma, já deixa o like e vê. Bora. Ele tá jungle, ele tá mid contra um Veigar. Nossa, esse sim do Veigar é bonitinho, né, cara? Me lembro do TFT. Ai, que leca que ele foi, pai. Ele não foi. Caraca, puniu demais o Veigar, cara. Já puniu demais o Veigar. Isso aqui que o Veigar tomou, acabou. Espera aí. Bom, tá jogando, tá jogando. Essa jogada foi boa. O Veigar já tá fudido aqui, mano. Aí, ó. Isso que eu falei. Eu vou matar esse cara, hein? Pegou pra cima, GG. Boa. Fechou. Espera, esse cara é maluco? Ele achou que tava protegido na gaiola? Jogou, jogou bem, jogou bem. Cadê ele? Achou. Pô, mas tipo assim, o cara vai flechar pra frente. Como é que é? Você vai... Você acha que você vai flechar pra frente e me matar, maluco? Pegou. Linda. Ai, 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 ai. Vai cobrar o Veigar ainda. Voltou. Vou ter que matar esse cara. Não deu. Eu acho que o que barrava muita gente de ver One Piece, cara, era isso. Tá jogando um fino o Akuma no micro, hein? Esses primeiros episódios, tudo cagado. Cara, é assim, é que eu sou fãzato de One Piece, mano. Vocês sabem. E aí que eu te falo, cara. Olha como eu falo que streamer tem que ser bom demais pra jogar. O Akuma tá jogando, fazendo o micro aqui e tal, e alguém tá falando de One Piece na cara e ele tá respondendo. Esses primeiros episódios são chatos, mano. E ainda tem o chat, né? Não, eu não digo nem do... Tipo assim... Não, 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 é chato, é devagar, tá? Não, tô ligado, tô ligado. Você tá... É, não, é muito, é muito devagar, cara. Pra mim, o chato era perder em uns atos muito enrolados. Chegou um tempo que eu tava abusado de ela basta. É que ele arriscou, tá? Aqui ele podia ter morrido. É que o Veigar tá fraco e jogou mal. Só no live. Pô, mas esse Veigar é ruim, meu Deus. Não, é da hora o jogo, pô. Só que o... Só que o... Ele... Você tem que upar muito os personagens pra passar a fazer, tá legal? Porque fica difícil demais, mano. Eu nunca joguei, eu nunca joguei. Tá, aqui é legal. Aqui, a partir de agora, vai ter uma análise de verdade. Por quê? Se você tá jogando... Você. Agora falando de você. Não é do Akuma aqui, no caso. Mas se você tá jogando e faz um 4 barra 0, você ganhou o jogo se você não morrer. Esse é que é o ponto que eu quero chegar. Claro, tem exceções, né, cara? Se o seu Gragas lá, se o seu Garen, se o seu Caitlyn ficar 0 barra 30 e a Vene do cara ficar 30 barra 0, você tá perdendo ainda. Só que nesse caso aqui, ele tá 8... Ó, o jogo tá 8 barra 3 e ele tá 4 barra 0. A partir de agora, cara, se ele não entregar essa vantagem dele, ele só esnobola, só esnobola, só esnobola e ganha o jogo, tá? Bem tranquilo. Então, eu não sei se ele perdeu. Não tô falando que ele perdeu aqui, eu não assisti ainda. Mas eu acho que pode ser, que o que ele falou não aguenta mais esse jogo, que esse Garen vai entregar muito a partida. Mas mesmo o Garen entregando muito, dá pra ele ganhar. Vamos ver se ele ganha. O jogo do solo leve, não é? É tipo o quê? Mano, a história do jogo. É do anime e o jogo. Foi, né? Esse cara tá na merda. Ô, a gente mata. Olha esse cara aqui. Não, mata. Ele deu a gaiola. Tá, velho. Já não, 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 não desceu. Eu quero descer aqui é demais. Pega a sardinha, pega a sardinha. Ô, vega, vega, fecha o seu vega. Só vai. Falou que eu tô com a luz na minha boca. Tu deixou. Corra. Eu acho o Pai é tipo assim, jogo que conta exatamente a mesma história do anime. Eu já vi o anime, tá ligado? Por que eu vou jogar essa merda de novo? Caralho, quem é esse cara que tá... O cara da Cal tá resmungando pra caralho. Ele já xingou, pisa, xingou o jogo. Só olha aí, mano. Ele vai tá lá no meu logo, mano. Tem que tentar bem sair. Tem que ir em portal, tem que ir em portal. Vou subir de portal. Bom dia do Pão de Açúcar. Tá sem, tá sem, tá sem, tá sem, tá sem, tá sem. Ainda matou. Já iniciei se eu draguei. Só vou fazer essa marca aqui. Ah, ele tá jogando também. Quem é ele? Eu acho que ele é o Alistar, cara. Eu acho que ele é o Alistar, será? Ó, essa hora aqui. Cara, aqui já começa, cara. Eu entendo a jogada, mas aqui é Sai, cara. Vamos lá, vamos lá. O que é que eu falo com vocês? Eu quero que vocês levem isso em consideração, pra vocês não perderem partida, que você tá muito forte. 6 barra 0, entendeu? Quantas caras chegaram aqui? 1, 2, 3, 4. 3 ou 4? 3. Eu acho que tem 4, porque vai aparecer mais um antes. Mas ó, chegou 3 caras aqui, o Alistar tá solo e você é um Ione. Você até pode matar alguém, mas você vai morrer. Só que a sua morte vale muito nesse momento. Tanto pra você manter o Snowball, como pra eles, como de Gold, entendeu? Então você só tem que fazer o seguinte, foge, só foge, cara. É esse aqui, ó. Pegou isso aqui, vem pra cá e vai embora, cara. Não volta, deixa o Alistar morrer. Mas eu entendo, porque eu faço, cara. Vem minhas lives, eu faço direto, principalmente se eu estiver jogando Doom. Eu falo, tô forte, vamos lá. E aí eu morro. Eu não sei se ele vai morrer aqui não, vamos ver. Ó. Olha a oportunidade, cara. É uma oportunidade gostosa demais, cara, de você tentar matar os dois. Mas é muito melhor você fugir, cara. Foge, se cura, pega mais vantagem e continua esnobolando. Voltou, foi nos dois. Nossa, ele flashou ainda, cara. Olha aqui, matou os dois. Perfeito, cara. Mas olha o risco. Vale o risco? Pra mim não vale, saca? Hum, porra! Já tá na merda isso aqui, ó. Pulei em cima do meu barril. Coitado, velho. Nossa, 9 barra 0, cara. Muito forte. Seu stun? Pogando, não tem jeito. Pegou? Ele morreu? Sim. Ele deu aquele pulinho dele em cima do meu barril. Nossa, peguei mais um torretinho ainda, ó. A gente leva até dois. Eu tenho ult pra matar. Eu vou trazer ele, ó. Ele tá dando um hit matando os caras, velho. Ele tá muito foda. Ele lá no mech. Põe esse veículo aqui. Ele tá de endereço. É, boizão. Cara, porra. Ele mereceu um nerf, cara. Porra, aqui ele mereceu nerf, cara. Porra. Trevicei flash, cara. Trevicei. Aqui é outra, ó. Aqui é... Vai embora, vai embora. De novo, você tá 11 barra 0. Você não pode arriscar morrer, cara. Vai embora. Você não tem flash, você não tem nada. Eu entendo. Eu também ficaria, entendeu? Esse aqui é o problema. Porque não é uma ranqueada de... Sei lá, eu não penso mais que eu preciso jogar competitivamente, sacou? Só que eu sei que tem gente que quer subir de elo e não consegue, cara. Só que você faz essas paradas que a gente faz em live pra gerar conteúdo. Porque a gente gosta. É gostoso fazer isso. Ah, tô curado de vida, mas vou matar alguém aí, né? Eu morri. Nossa, você deu muito dano, cara. Olha lá. Você viu? Ele curado de vida matou o Darius, entendeu? É muito gostosinho você ficar assim. Se fosse um competitivo, ainda vale a pena ficar também. Porque você tá prestando muita atenção e ele tá meio que controlado. Só que como é só loqueia, vai ter gente suicidando aqui. Vai ter três caras flechando pra te matar de vez em quando, saca? Do nada. Se o Vasco é muito melhor, é sim. Convisto. Muito forte, cara. Tá muito forte, né? Hum, será que dá pra ir na mão? Vou lá. O cara tá digitando pra mim. Beleza. Aqui também é outro problema. Ele tá muito forte, é lógico. Ele pode ir. Mas... Ele não pode ir sozinho, primeira coisa. Tem que esperar o Gragas, que é o parceiro dele de trio. E você viu que tem três lá. E eles estão em três aqui. É quatro ou três? Eu não vi. Eu tenho que ter que voltar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra gente analisar. Tem três lá, é. Eles vão estar em três também. Então eles trocam tranquilo. Agora, se tiver quatro lá, e aí o Atkholy, por exemplo, que é o Randall, sai fora, eu não sei se é a Katelyn, que é o Randall, eu acho que é, sai fora. Ele tem que fugir, cara. Jungle. O cara tá digitando pra mim. Tem quatro lá, tinha quatro. Eles já estão em desvantagem. O R$0, tudo em mim aí. Pô, irmão. Cuidado aí, cuidado aí. Queria te ver uma vez pra ver. Quê? Como é? Meu irmão. Por que tem uma Katelyn armando meu head, cara? Por que, mano? Calamou, calamou. Tudo vai ficar bem. Caraca, mano. Os caras do solo kill se esforçam pra perder um jogo, tá ligado? Cara, se você vir comigo, a gente mata todo mundo num combo só. Eu tô aí, vai. Eu vou, eu vou. Eu vou flechar aqui. Eu tô lá. Estou gastando as paradas aqui em mim, mano. Nice. Boa. Nice. Ó, muito bem jogado. Cara, é isso aí. Se você tiver de trio, e eu tô jogando em live em trio, é muito fácil você ganhar os jogos por causa disso aqui, cara. Os caras estão em cinco lá, só que você tem um trio bom. Olha isso aqui. Claro, tá fidado, né, também? Você tem que tá um trio bom e fidado, assim. Pelo menos mais forte que os caras. Mas olha o estilo de jogo. Ó, o Alistar veio cá, parou todo mundo. O Gragas veio cá, e aí o Yoni veio guardar o dano, ó. No safe, no safe. Toma tudo. Matou. Matou. Sem nem perder vida. Voltou. Voltou. A Alistar saiu. Perfeito, entendeu? O Gragas entrou, e o Yoni foi lá completar. Cara, jogada cream, fina, linda, maravilhosa. É isso aqui que é jogar. Fala. Eu tirei três bonecos da luta. Tá aqui. Agora é GG, né, cara? Aí lá pra baixo, acabou o jogo. Tá ruimzinho, hein, careca? É, né? Cara, esse cara tem um atalho em farmar a jungle, tá ligado? Tá quente, menino. Tá tiltado que eu lavei. Cara, o Akuma tá 16 barra 0, agora que eu vi, mano. Eu não posso morrer, filho. Ah, você ouviu? Vocês ouviram? É essa a mentalidade. Eu não posso morrer, cara. E é essa a mentalidade que você tem que ter pra ganhar, pra subir de ela, seu capiroto. Para de morrer, quando você tá com vantagem. E depois você fala, eu terminei 16 barra 2 e perdi o jogo. É lógico. Eu morri só duas vezes. Mas a duas vezes que você morreu, você entregou tudo que você tinha de vantagem, tá? E os caras voltaram ao jogo e etc. Agora, se você não morrer, se você tiver a mentalidade do Akuma, você vai ganhar. Só que eu tô com medo dele perder esse jogo ainda, porque tem muito vídeo ainda pra cima. Opa. Minha ulti passou 90. Eu tô com devida, mano. Só posso voltar quando o meu combo voltar. É, só volta aí, recuia, melhor. Olha a mentalidade. Só volta, recua. Cara, é esse cara que sabe jogar. Esse cara sabe subir de elo. É isso, é isso. Tá vendo? É isso que é o cara que sabe jogar. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu andar pra frente. Caraca, tu matou o quanto. Caraca. Amo de Deus. Isso aqui é uma aula de mid lane. Ele tá dando uma aula de mid lane, né? Precisa aprender a jogar isso. Valeu aí, tu. Entendeu nada o que aconteceu. O cara quer fazer esse arônio? O cara quer fazer esse arônio? Tá vendo três caras chegaram e não tem mais ninguém. Só tem ele ou Alistar. Alistar suicida lá e ele surge. Sai, 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 sai. Vem que gastou ulti, vem que gastou ulti. Você vai recuperar a vida, peraí. Ó, o Gary tá puxando lá, ó. Vai recuperar a minha vida, peraí. Sai, sai, sai. Aí. Vai, lasagna, boa. Vem que gastou ulti. Saiu fora, boa. Eu também não imaginava, tá? Eu morreria também no ulti dele. Mas aqui nem é... Aqui o Gragas deu um vacilo. E eu preciso que vocês escutem o que ele fala, entendeu? Eu não sei o que ele fez, não deu pra ver. Mas ó. Meu Deus, cara. Saiu tudo torto. Saiu tudo torto. Ou seja, foi erro de micro, entendeu? Essa morte do Gragas. Essa morte do Gragas e a morte do Alistar fez com que o Ione ficasse e tentasse matar. O que não deveria fazer, mas eu acho que eu também faria. Porque eu tô forte pra caramba. E eu achava que esse Veiga tava sem ulti também, cara. Ó lá. Aí ele iria... O skill do Veiga era fazer o que toma. Ah, caralho. Ele tava de ulti já de novo. Torra. Olha o problema agora. 20 barra 2. Eu nem vi que ele tinha morrido uma vez. 20 barra 2 aqui. Ou seja, ele já morreu uma vez. Já entregou a primeira vantagem. Agora morreu de novo. Entregou a segunda vantagem. Só que dessa vez ele entrega a segunda vantagem em ordem... Tipo assim... O Alistar vai nascer. Depois o Gragas vai nascer. Depois ele vai nascer. Ou seja, se eles morrerem de novo, acaba o jogo aqui. O Nodário tá me dando muito dano, cara. Que que é isso? Foda é o Garen que não está ajudando, amigão. A gente tem que esquecer esse baron aí, mano. Não, tá não. Não, ele morreu. Morreu mesmo. Pô, meu maior FPS. Também tá de sacanagem aqui. Não tô tirando a culpa do Garen. Esse Garen é horroroso. Um maluco que não tá fazendo nada. O que que ele foi fazer lá e tal. Mas o ponto é... Ele é randle. É o que eu falo com a galera da minha live. Velho, você não culpa os randles. Beleza, os dois randles do time. Nosso trio a gente deixa lá. É como se a gente estivesse jogando sem eles, entendeu? O time de lá também tem randle. Ó, ó. Aqui, aqui foi... Agora é o primeiro erro que eu vejo mesmo, ó. Olha o tanto de gente que tem aqui. Ele tá vendo. É o mapa, tá vendo? E ele vai, ó. Fui, toma. Nossa, é o fim, tia. Aqui, tá vendo? Aqui é o primeiro erro que eu vi, entendeu? Tava todo mundo ali, né? E aí entra outro problema. Ele e a Caitlyn morreram. O Garen tá lá em cima, ok. O Garen tá até expletando, ok. Até não é ruim essa jogada do Garen aqui agora, não. Ele vai levar essa T3 se os caras não vier. Alguém vai ter que sair. Só que o problema é, se o Alistar e o Gragas tentar defender essa T3 contra 5, é capaz dos dois morrerem. Ou pelo menos o Gragas morrer, né? Porque o Alistar é difícil morrer. E aí, eles morrem com a Akuma e a Caitlyn na cena. Aí o Akuma e a Caitlyn ficam sem fronte. E aí, eles têm que defender. E aí, eles vão perder esse jogo. Eu só não vou aparecer porque eu tenho que estar vivo pra eles não fazerem esse bagulho ali. Deixa eu voltar não, deixa eu voltar não, Garen, Garen. O Mid aqui, Garen. Garen, o Mid lá, Garen. Caralho, porra. Garen, meu Deus do céu. Garen, do céu. Caralho, Garen. Eu concordo, Garen. Ele deveria ter vindo no Mid, até porque não tem torre. É só o negócio. Ele podia vir direto, tu, 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 tu. Quebra isso aqui. É um moleque esquisito. Tem um cião. A gente tem que fazer um cião. E eles pegaram o T-Rex, vão ter uma a menos. Que é a Nami. E esse T-Rex tá forte agora, tá, cara? Tá chato. Alguém precisa ir lá. Vai lá, o Akuma. Vai do cara, então. Vai na frente, né? Caraca, o Akuma tá inteligentíssimo nas jogadas, cara. Vai na frente. Não bota a cara, galera. Você é um Ione. Ah, eu tô fidado. 21 barra 3. Mas se você botar a cara, você morre antes do cara. Então, vem, galera. Ele te estoura. Ele te estoura. Então, deixa o Alistar. Aqui, o que o Veiga faz? Tá entendendo? É exatamente isso aí que o Veiga faz, cara. Velho. O cara tá pegando um Salah o T-Rex. Ah, o Veiga tá de negócio. Eles tão... Tá de coroa. Ah, eu falei que a gente ia perder isso aqui, caralho. Já tirou o Veiga. Porra, porra, eu falei. Eu vou, mas a gente vai perder esse jogo. Caralho, inacreditável eu perdi isso aqui. Não vamos. Não vamos. Vamos, cara. Não tem como ganhar, não, cara. Aí perde por causa do T-Rex, cara. O que você vai fazer? Você não consegue combar o T-Rex. Aí ele vem e vomita essa porra desse nex. Acabou já, filho. Ah, perdeu já, filho. Ah, perdeu já, filho. Ah, perdeu essa merda. Eu vou. O que eu falei, mano? O que eu falei? Eu posso estar 10 mil a 0. Caraca, velho. O cara não jogou o jogo, esses dois animais. Eu vou top, mano. Eu vou top. Pode ir suporte. Mano. Cara, não tenho... Cara, até aqui foi uma aula. Até aquela... O único errado do Akuma foi... Nem essa aqui conta. Porque, cara, dificilmente. Fala pra mim. Eu acho que vocês errariam também isso aqui. Tá, pra não falar que não errou. A gente não sabe... Eu também errei aqui. Junto com ele. Nesse útil do Veiga. Eu achei super estranho. Porque tinha pouquíssimo tempo que o Veiga tinha lutado, entendeu? Nele aqui. E aí o Veiga lutou de novo nele, entendeu? Então eu achei super estranho. O Veiga tá um personagem extremamente forte no mid, tá? Extremamente forte. Mas... Principalmente por causa do late game aqui. Mas... Isso aqui... Eu não chego a considerar erro por causa disso. A primeira morte eu não vi o que foi. Então pode ter sido o erro também, tá? 20 barra 1 aqui que ele tava. 20 barra 2. Agora, essa aqui ele tinha visão. Ele sabia que os caras estavam lá e tal. E resolveu tentar uma jogada. Com os caras fortes já até. Porque ele já tinha entregado duas mortes. Aqui pra mim foi o único erro que ele fez na partida. Aí você fala... Pô, Zerg, não é injusto por causa de um erro. E o único erro que ele fez na partida. Ele perder a partida? Não sei, cara. O que você acha? Você acha injusto... A Riot querer... Colocar essa ideia de tipo... Voltar o jogo? Ou não? Eu gosto do Snowball ganhou. Snowball ganhou. Gosto. Porque você dá mérito a quem é early game mesmo. Fez um bom early game, você ganhou o jogo. Mas eu também gosto dessa ideia do tipo assim... Meu time todo fidou pra caralho. Só que eu tô forte. Eu consigo segurar o jogo e voltar. Depois. Por causa que meu time vai ficando forte aos pouquinhos de novo. Então eu gosto desses dois estilos de jogo. Eu não sei qual que eu gosto mais. O ponto aqui é o seguinte. Isso existe. Se você errar, você vai perder. E o que que é errar? Errar é você entrar no meio de todo mundo e se matar. De Ione é mais difícil você não morrer. Por causa que ele é melee. Outros melee tanques, por exemplo. De engage também são mais difíceis você não morrer. Mas você tem que evitar o máximo, entendeu? E tentar fazer o máximo depois que você estiver forte de qualquer jeito. Então... Joga em trio, primeira coisa. E tente não morrer ao máximo. Um erro desse vai custar a sua partida. E aqui a gente tá vendo que é verdade. Eu entendo totalmente a frustração, velho. 21 barra 2, cara. É muita... Ele é muito forte. Ele tá muito forte. Ele tava eliminando... Cara... Isso aqui é a partida que eu falava. Não perde. Não perde. Ganhou. Lembra que eu falei no 4 barra 0? Aquele ganhou. Aquele ganhou. Se ele não morrer mais, ele ganhou o jogo. Só que eu nunca imaginei no 4 barra 0 aqui que ele ia chegar a 21. Você tá entendendo? 21 kills. E perder o jogo. Sacou? Complicadíssimo. Complicadíssimo. Tem estatística? Ele mostrou as estatísticas? Deixa eu ver. Mostrou porque fica em cima, né? Não dá pra gente ver direitinho. Eu queria ver quanto que, por exemplo, essa Caitlyn deu de dano. Porque, pra mim, a Caitlyn foi... Foi inútil nesse caso. Foi inútil, cara. Porque nem é o Garen que é tão inútil. O Garen é outro. Que ficou tiltando, conversando fiado e fazendo merda. Andando pro lado errado, né? Mas a Caitlyn... Dando um pouco mais de dano não depende só do Ione, cara. O Ione virou a DC da parada. Só ele dava dano. Entendeu? Aí complica demais. Mas eu entendo a frustração. Não sei se eu concordo com voltar a... Antigamente, no AdRift, quem se dobolava vai. O Mobile Legends era assim. A galera fala que um cara faz um V9. Eu não sei. Nunca joguei o Mobile Legends em alto nível. Mas o Rock necessita de uns três caras fortes. E o AdRift também. Com três caras fortes que jogarem certinho os três. Igual eles jogaram aquele dragão na hora que eu mostrei pra vocês. Eles carregam o jogo. Cara. E aí? O que vocês acham? Frustrante ou não frustrante? Eu acho frustrante, sim. Mas eu não sei se eu também não gosto dessa ideia. Na hora que eu tô perdendo e esnobolado. Porque meus quatro do meu time tão afundando. Eu passar. Agora, se você tem um trio bom. Você realmente vai ser só frustrado sempre. Que difícil, hein, cara? Mas o Akuma deu uma aula de mídia, cara. Assiste aí. Que é uma aula de mídia e de pensamento, né? Isso aqui é o ponto. O cara pensou certo o tempo inteiro. Ele fala. Ele verbaliza o que ele tá pensando. Tipo, sai, cara. Eu não posso morrer, cara. Eu não posso. Eu preciso ganhar o jogo. Isso é muito interessante. Fechou? É isso, meus lindos. Gostei do react. Acontece. Partidas assim são muito massa de você ver. E saber que pode acontecer. Principalmente se você tá no outro time e pensar no... Cara, no widelift hoje não dá pra desistir, não, cara. Não dá pra desistir. Pensa comigo que você é outro time. Nossa. Chegou uma hora aqui, cara, que o Akuma tava tão forte. Vamos ver. 19 barra 7. 21 barra 10. Ó. 24 barra 12. Aí você vê um Ione 13 barra 0. 28 barra 14. Ione 16 barra 10. Putz, perdemos, cara. Entendeu? Quantas pessoas já desistiriam aqui e dividiria de surrender, né? Os caras ganharam o jogo ainda. Interessante. É isso. Vou ficando aqui. Um beijo pra vocês. Até mais. Falou. Tchau.